Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tonstones e hoje eu tenho um novo vídeo aqui para vocês vamos estar aprendendo como transformar um sample num midi, um arquivo de áudio e um arquivo de midi para poder ser manipulado por vários sintetizadores ao mesmo tempo parece complicado mas na real não é eu usei essa técnica no meu último... rapidinho só... deixa eu ligar o telefone aqui eu usei essa técnica na minha última música, ainda não está lançada porque estou resolvendo com as gravadoras se aceitarem né, porque você sabe como é que é aqui no Brasil, cansei de falar sobre isso como é que é então? vamos lá é muito simples na real, digamos que você tenha baixado sei lá um sample pack, vamos ver alguma coisa aqui algo que seja tipo... não sei, calma aí, eu vou achar alguma coisa, talvez enquanto isso eu vou falar exatamente o que é basicamente a gente vai estar usando o Pitch Detect do FL Studio para poder replicar o sample o que que isso quer dizer? desculpa que eu dei uma porrada aqui eu só quero achar algum sample para a gente usar né, porque eu não estou vendo nada deixa eu ver se tem alguma coisa... não, nada disso aqui cara, essa porra só faz expandir cara, eu queria tipo, sei lá, talvez um pad aqui, vamos ver se alguma coisa é um G House tá, eu escolhi aqui então o meu sample, eu vou abaixar isso aqui para 123, sei lá suave, agora a gente não precisa nem mais mexer em mais nada, o que que a gente vai fazer? a gente quer descobrir quais notas estão sendo tocadas, tá ligado? quais pontos no MIDI estão sendo tocados para isso é muito simples, você vem aqui nessa pontinha você vai clicar Pitch Correct Sample e vai abrir essa janelinha e agora veio isso aqui, o que que é isso aqui? basicamente ele pegou o sample e colocou como se fosse notas no piano isso aqui também é bom para se você quiser fazer um autotune eu explico isso em outro vídeo, mas no momento a gente só vai usar isso aqui usando o aplicativo nativo do FL, o Newton Newton, literalmente novo tom a gente vai descobrir qual é o nosso qual é o nosso base não, qual é o nosso acorde muito simples tá, então a gente vem aqui, vamos escutar aqui então vamos ver o que é o nosso base tá bom, a gente já sabe o que é então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto isso aqui, é assim que eu faço, eu tiro uma foto o telefone está sujo tá bom tá, então o que que a gente vai tentar fazer agora é replicar essa foto deixa eu abrir, sei lá, uma coisa aqui chamada base qualquer coisinha vai, né tá, eu vou puxar qualquer sintetizador tipo, literalmente, qualquer coisa vai o Massive não tem bons plucks não tem bons bets, quer dizer não sou muito fã, então deixa eu pegar o tecical pegar o sirm como sempre e a gente abre, sei lá tá, eu vou fazer o que seja isso tá, suave então é, agora a gente vai abrir nosso sirm, nosso piano roll e literalmente a gente vai copiar o que a gente viu que a gente tirou foto no telefone não deve ser tão difícil assim na real é um processo meio chato, então eu vou fazer e vou fazer tipo fazer um timelapse, né só pra vocês verem copiando e fazendo porque se eu passar meia hora aqui copiando essa porra é um processo chato? é, mas alguém tem que fazer então, gente, acabei de copiar literalmente aquela coisa que a gente viu no Newton tá ligado? a gente copiou exatamente aqui então vamos escutar pra ver se ficou mais ou menos parecido senão a gente edita de novo, a gente conserta o Newton mas acho que ficou bem parecidinho vamos escutar primeiro o nosso vamos escutar primeiro o nosso tá, agora vamos escutar o nosso tá, sabe porque não ficou parecido? por causa do nosso por causa do nosso preset é verdade é verdade foi esse aqui tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom o que a gente pode fazer em vez de a gente, dependendo do preset e tal pra gente não ter esses estalos o que a gente faz é a gente só simplifica Então, ao invés de ficar pulando e subindo toda hora, a gente pode, sei lá, talvez subir ele um pouco aqui e descer ele um pouco ali. Então, vamos fazer o seguinte, vou tirar esse aqui daqui. Esse aqui é o outro pra cá. É assim, então, coloca assim. É só pra evitar que ele fique, tipo, pulando pra tudo que é canto. Vou trazer um G aqui. É, aqui ele já tá mais certinho. É só uma ideia. Tá, então, já que a gente tem as notas bases, mais ou menos, que a gente, novamente, a gente pode fazer, é simplificar isso de novo. Vamos fazer só, fazer tudo ser um B aqui em cima. Tá, e tudo aqui embaixo ser um G. Porque a gente simplifica, né, tipo, ele diz mais ou menos onde as coisas estão. Tipo, ao pé, tá ligado? Tipo, exatamente onde as coisas estão. O que a gente pode fazer é sempre simplificar, procurar simplificar mais um pouco aqui. Vamos trazer esse aqui até aqui. Tá, vamos trazer esse aqui até esse meio. Meio não, vamos fazer esse aqui assim. Tá, agora tá muito mais certo. Então, gente, se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve, dá um like, não é tipo de vídeo fácil de fazer, tá ligado? Não é fácil, mas, tipo, é uma coisa que você vai pegando aos tempos, tá ligado? Tipo, quanto mais você escuta, mais você conserta, aí você respeita os tons, respeita as escalas e assim vai por diante. Então, gente, se vocês gostaram aí, dá um like, se inscreve, deixa um comentário, dá uma sugestão aí pra um vídeo pro futuro. E é isso, gente, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho